No quintal lá de casa, passava um pequeno rio Que descia lá da serra, ligeiro escorregadio A água era cristalina, que dava pra ver o chão Ia cotando a floresta, na direção do sertão Lembrança ainda me resta, guardada no coração E tudo era azul celeste, brasileiro cor de anil Nem bem começava o ano, já era final de abril E o vento pastoreando, aquelas nuvens no céu Fazia o mundo girar, veloz como um carrocél E levantava a poeira e me arrancava o chapéu Ah, o tempo faz, o tempo desfaz E vai além sempre A vida vem lá de longe, é como se fosse um rio Pra rio pequeno canoa, pros grandes rios, navios E vem lá no fim de tudo, começo de outro lugar Será como Deus quiser, como o destino mandar No rastro da lua cheia, se chega em qualquer lugar Ah, o tempo faz, o tempo desfaz E vai além sempre É assim